E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje dando sequência aqui, ninho 7, eu vou rezar, vamos fazer então os acordes dele hoje, tá? Esse cara aqui, então, eu tava vendo aqui na minha pesquisa, eu recebi aquele PDF, né? O tal do PDF, o PDF tá me dizendo que é em Ré, né? Aí ele me dá aqui um Si menor, um Lá, me dá um Mi menor, um Lá com sétima, aí ele finaliza a primeira com Ré e a segunda com Ré 7. Pra quem ouve, né, e já conhece um pouquinho, entende, né? Aí você fala, pô, Ré 7, Lá 7, Lá com sétima, Ré com sétima. Quando a gente fala da O7, Ré 7, Lá 7, é porque tem uma sétima aí, junto, pra fazer uma passagem, né? A gente usa essas notas com sétima, elas tem uma função de passagem. E aí eu tava analisando aqui, e mais uma vez eu vou tocar pra vocês o que eu tenho aqui no PDF, e vocês me dizem que se tem sentido, e que sentido que faz isso. Porque é isso que a gente encontra, e é isso que a gente aprende com esses PDFs aí, tá bom? Vou tocar um trechinho aqui pra vocês sentirem a situação. Ele começa em Ré. Eu vou rezar que é para tudo bem. Ele não usa o Lá, ele usa um Si menor. Então ele fica aqui, ó. Ele troca no todo. Eu vou trocar no todo. Que é a segunda, na segunda frase. Eu vou rezar que é para todo mundo ver. Pai, no Pai nosso que estás no céu. No céu ele já bota pro Pai nosso que estás no céu. Pai se queira me defender. Aí ele passa na sequência, ele passa pra um Sol, né? Na hora que sobe o hino, aí ele faz assim, ó. Então, ele deu aqui Enfim, ele deu aqui umas notas na base de Ré, tá? Só que aí, tipo Si menor ali, não vi muita função O Si menor até entrou, vai! Agora o Mi menor pra finalizar a terceira fase Ficou estranho demais, ficou... Pois é galera, é isso que a gente tá aprendendo nos PDF da vida aí, tá? Então, antes de você ligar o PDF, vai na capinha dele ali E ver se tem alguma informação, da onde vem isso tudo, né? Da onde vem isso tudo? Vem na cabeça de quem? Né? Esse no caso, veio de um Aquino de Freitas Falei pra vocês, já vem de uma gravação aí De um Inário X, que foi gravado tal Lindo, maravilhoso Eu acho que o cara que trabalhou nisso Trabalhou gostoso Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu já mandei no grupo É isso aqui, ó É o hino 93 É pedindo e arrogante, se não me engano é o quarto, quinto É esse hino da oração que a gente tá aprendendo Eu mandei no grupo, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha aqui, ó Pra ver se vocês conseguem enxergar O quanto de acorde eu tenho na primeira linha? Dó, Sol, Dó e Lá menor Na segunda linha G, no caso Sol, terminou com Dó Aí eu tenho na terceira linha Lá menor, Fá com sexta E na quarta linha eu tenho um Sol e terminou com Dó A segunda e a quarta linhas estão certas A primeira e a terceira, nada a ver Outro exemplo que eu vou dar pra vocês aqui, também que eu tirei uma foto É do nosso pessoal do estudo Que pegou um dos primeiros hinos lá, a menina, acho que é a Sara que mandou pra mim Eu vou mostrar pra vocês assim, ó O que tá escrito em lápis, foi o que a Sara fez Pra poder entrar no estudo E ela recebeu isso aqui, ó Isso aí eu examine a consciência, tá? Examine a consciência daqui, ó Lá menor, Mi menor, Ré menor e Sol na primeira linha Depois a gente entra com Mi menor, Ré menor e Sol na segunda linha Terceira linha, Mi menor, Ré menor e Sol E quarta linha, Mi menor, Ré menor e Sol Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos lá Rapidinho, tá? Examine a consciência, como é que a gente canta Examine a consciência? Examine a consciência Aí eu tenho que pegar o acorde, né? Examine a consciência Examine direitinho Sou pai não sou filho Mas eu não faço assim Esse foi o jeito que a gente aprendeu Vamos tocar de acordo com o PDF Mi menor Examine a consciência Então vamos lá Examine a consciência Examine direitinho Cara, eu não consigo nem tocar isso Desculpa, desculpa Vamos lá Eu teria que ir para um Sol, né? orme by Cara, pode chamar de um a um Veja, porque ou eu estou ficando louco, ou isso aqui não é o Mi menor, mas é o Mi menor. Olha lá, E, M, o que é o E? O E é o Mi. Aí eu fico me perguntando, cara, e aí? E aí, é isso mesmo? Vamos tocar aquele outro lá, rapidinho, só para a gente tirar uma prova, que é o pedindo e rogando, que eu falei para vocês, ó. Sol, dó, sol, dó, lá menor. Pedindo e rogando. Ele tem minaringo e rogando, que podemos alcançar. Não é falando, querendo aluniar. Faltou nota para eu tocar, e mesmo assim eu toquei o que estava aqui. O que vocês ouviram? Barulheira, né? E é então o que eu falo para vocês, galera. Vamos ficar muito ligados nesses PDF, tá? Porque esses são exemplos que a gente está tendo, de que o estudo pode ir para um outro lugar, né? Aí você está crente que você está sabendo tocar as coisas, você toca um negócio desse e você o... Não, é isso porque eu me questiono. Quando eu vou estudar um negócio desse, quando eu toco, eu percebo que está errado? Você percebe que está errado? Como é que você faz no seu estudo? Você pensa isso ou você segue isso? Né? Essa é a história do estudo. Essa é a nossa função como estudante. É corrigir. É sempre buscar a tonalidade certa. Né? Porque existe um jeito. O jeito que foi recebido. Qualquer outro jeito é ajuste de voz. É conta e risco. Beleza? O que vai ser do trabalho, eu não sei. Mas eu sei que se quer cantar em outro tom, canta. Conta e risco. O que vai acontecer só de ouçado. Vamos voltar para o hino? Então vamos lá. Como a gente vai fazer em dó, então a gente vai fazer assim, ó. Vamos lá. Começar aqui. Eu vou rezar que é para todo mundo ver, né? Eu vou rezar que eu tô tocando no dó, tá? Começando sempre em dó. Eu vou rezar que é para todo mundo ver. No ver, eu troco pro sol. Né? Aqui, ó. Eu vou rezar que é para todo mundo ver. Nosso que estás no céu. Mantenho o sol. Então eu fiz esse dó e sol. Básico. Eu vou rezar que é para todo mundo ver. Nosso que estás nos céus. Que é para todo mundo ver. Vamos lá. Eu parei aqui no dó sete, mas a gente vai revisar. Vamos revisar. Eu vou rezar, cara. Vamos entrar com dó e sol. Vamos trocar, então. Isso que é legal. Anota no tom inário o ponto de troca. Aí você já sabe que ali já tem que estar com o acorde montado soltando. Tá? Vamos lá. Então no fim da frase, no ver, risquinho, sol. Mantenho o sol. Pai nosso que estás no céu, eu gostaria de defender. Então nós vamos com o sol até o final da terceira linha. E aí a gente finaliza no der, no defender. Então no finalzinho da palavra a gente inclui o dó. Tá? O dó já vai preparar para o fá, para a quarta linha. Que no caso a segunda, a segunda sequência é a nossa. Que é aí que vai subir o hino. Ó. Defender. Aquela passagemzinha. Isso aqui geralmente é um. É só um. É uma batidinha só para dar aquele brilho. Né? É a preparação. Eu vou rezar que é para todo mundo ver. Pai nosso que estás no céu, esperá me defender. Preparou para quem? Fazão. Pão nosso que estás no céu. Aqui ó. Pão nosso de cada dia. Então eu entrei com o fazão. Pão nosso. O fazão entrou no nosso. Pão nosso. Ó. Que é mais querendo me defender. Pão nosso de cada dia. No dia eu troco para o dó de novo. Jesus no alto da cruz. O flotou da agonim. Então aqui eu fui para o sol. Jesus no alto da cruz. O flotou da agonim. E voltei para o dó no agonim. Né? Como a gente vai ter que retocar isso aqui. Voltinha. Pão nosso. O flotou da agonim. Beleza pessoal? Não está difícil. Está tranquilo. Dó. Sol. Dó com sétima. Fazão bonito. Aqui a gente tem tocado o fazão direto. Solzão. E é isso. Você vê que a base não está mudando. Porque a base é dó. Então os acordes vão ser bem parecidos. O que muda é o canto. Né? Então a gente canta em cima de uma base já pré montada. O que varia é a voz. O que varia é o canto do outro violão. Firmeza? Hoje a gente aprendeu a base disso então. E amanhã a gente vai entrar para o hino 8. Tá bom? Vamos seguir os estudos. Que está muito legal. Forte abraço. E a gente se encontra na estrela. Abraço querido. Tudo de bom.